Vem, vai! Quero ver! Vamos que vai! Que saudade do meu tempo de criança Quando eu ainda era pura esperança Eu via minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco Com uma roupa de estanto debaixo do braço Eu achava engraçado tudo aquilo Mas já respeitava o barulho do atapaque E não sei se você sabe a força poderosa Que tem na mão de quem toca um toque caprichado, sudo gosta Então me preparava pra seguir o meu caminho Protegido por meus ancestrais Antigamente o samba rock, black power soul Assim como o hip hop era o nosso som A trança negra que enrolava as bolachas A curtição do pedaço era o lacroatia Eu era pequeno e já filmava o movimento ao meu redor Coreografias, sabia de um có E fui crescendo rodeado pela cultura afro-brasileira Também sei que já fiz muita besteira Mas nunca me desliguei das minhas raízes Estou sempre junto dos blacks que ainda existem E me lembro muito bem O sonho passinho marcado Era mostrar-se por quem entende do assunto E lá estava Nino Brown e nasceu o triunfo Juntamente com a panquicia Que maravilha Que tempo bom Vamos que vamos Muito obrigado pela colaboração de todo mundo aí Vamos que vamos que o som não pode parar Não abaixa a cabeça meu irmão É isso que eles querem Falou? Dá-lhe, Thaíndi Dá-lhe, Thaíndi Dá-lhe, Thaíndi Dá-lhe, Thaíndi Dá-lhe, Thaíndi Dá-lhe, Thaíndi Thaíndi, você é demais, cara Que bom que você tá aqui com a gente E segue isso aí Que o cara já jogou essa luz em você, hein Pera, deixa eu só falar Segue aí, segue aí Eu tô saindo pela tangente Deixa eu falar um negócio aqui Qual é o seu time? Santos Santos Santos, agora Santista Boa, essa mulher